Não é o quê, a questão é quem. Mácula antiga nesse país, vergonha que só aumenta. Não interessa o que façam, o que deixam de fazer. Interessa quem faz e quem deixa de fazer. É conforme o sujeito que se vai determinar a aplicação das leis ou o desprezo a elas. Uma livre interpretação do que está escrito. Uma adaptação qualquer mal-ajambrada de tudo. Atropela-se a legislação. Atropelam-se normas, regras, ordens, preceitos, princípios, obrigações, deliberações, cânones. Quem? É isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo, mais uma segunda-feira. Hoje, dia 10 de junho. Chegamos no meio do ano. Nem parece que a gente já está terminando o segundo ano do Barbudinho no comando, né? Desastre atrás de desastre, catástrofe atrás de catástrofe, né? O Barbudinho vem fazendo um péssimo trabalho no Brasil. E quem vai nos livrar de tudo isso? Só existe um time em campo. O outro é só para dizer que tem dois. Para defender a tal da dona Cracia. Vocês conhecem? Então, por isso, eles deixam ter dois times, né? Eu acho que se um time abandonasse o campo, será que daria certo? Quem sabe? Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Lacombe. Quem? É isso que norteia o país da hipocrisia, dos absurdos. Rachadinha é corrupção, é crime. Mas se a acusação for contra um aliado de quem está no poder, arquive-se a denúncia. Quer agredir verbalmente um colega de parlamento? Depende de quem você é. Se está no grupo que controla quase tudo, diga a uma deputada sem nada temer. Você é ridícula, você é feia, ultrapassada, vai hidratar esse cabelo, vai se cuidar. Também pode chamar deputado de viadinho, de boiola. Estando com as pessoas certas, você jamais será preconceituoso, homofóbico, machista, racista. Agressões físicas, sim. Um grupo está liberado para dar tapa, empurrões, chutes. Claro, sempre naqueles que merecem apanhar. Não há conselho de ética que se oponha a essa lei. Quem? Quem? Por isso, uma deputada casada com um colega da Câmara, que há pouco tempo expulsou com violência da casa do povo alguém que o incomodava, pode publicar nas redes sociais. Chega até onde será permitido o uso indiscriminado da violência como forma de fazer política dentro do Parlamento Brasileiro. Quem é você? Quem é o outro? Com base nas respostas, será decidido quem pode e quem não pode invadir e depredar prédios públicos. Quando aqueles ao lado dos poderosos fazem algo assim, são chamados de manifestantes. Quebram tudo, agridem. Mas com a melhor das intenções. É só um protesto contra os tiranos e autoritários. É pelo povo. Os outros, os outros, mesmo que não haja provas contra eles, são a escória da escória. São piores do que traficantes, assaltantes, estupradores, assassinos. Cadeia neles, para que não esqueçam. O que importa é quem, não é o quê. Mentir? Claro que a alguns isso é permitido. Depende sempre de quem. Há o grupo que pode encher-se de orgulho pelas mentiras que conta. E suas mentiras serão prontamente transformadas em verdades. Elas serão a salvação e proteção do país. Você pode, dependendo do lado em que está, interditar o debate, censurar, perseguir, como se estivesse numa peregrinação heroica em defesa da democracia. Pode até dizer que está aberto a críticas, a rebater opiniões contrárias às suas, ao argumento, contra-argumento, ponto, contra-ponto. E, na sua concepção muito particular de debate, você pode chamar os outros de nazistas, fascistas, genocidas. Dependendo de quem você é, pode se candidatar a presidente, ainda que condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Se tem o cabelo laranja, mesmo condenado numa farsa, ainda com direito a recursos, você não pode nada. Dependendo de quem você é, pode fazer campanha eleitoral antecipada, com verba da Lei Rouanet, vender arroz com a logomarca do governo federal, gastando um dinheirão. Abuso de poder econômico, abuso de poder político. Sobre escombros, com microfone de lapela, direção de fotografia, está liberada a propaganda em meio a tragédias. Tijolinho na mão, um tijolo no lugar do coração. E está tudo bem. Só depende de quem você é. Essas pessoas foram julgadas, entre aspas, aspas bem grandes, em lotes, ninguém pode esquecer. E como disse o André Marcília, esses mandados de prisão todos que foram cumpridos é por uma questão daquela prisão por fuga alheia. Alguns fugiram, vão pegar todo mundo, mesmo que estejam cumprindo todas as medidas restritivas absurdas, mas que estejam cumprindo, vou lá e vou catar todo mundo. Está tudo errado também nessa história. Aliás, todas as nossas pautas aqui demonstram que o Brasil está bem errado, bem invertido, subvertido, pervertido, mas a gente mantém a esperança de alguma forma. Antes de passar para a Ana e para o Paulo, vamos dar uma olhadinha, porque teve troca na presidência do TSE nessa semana. O Alexandre de Moraes deixou a presidência da Corte Eleitoral, passou o comando da Carmen Lúcia. E no discurso de posse, ela, lembra do Cala a Boca Já Morreu? Pois é, a Carmen Lúcia defendeu o que ela chamou de combate ao algoritmo do ódio. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para agarrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo, como o vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. A mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. É impressionante a capacidade de inventarem umas expressões assim. Bom, fake news é uma, desinformação, discurso de ódio, milícia digital, agora algoritmo do ódio, desordem informacional, desarranjo informacional. Que conceitos são esses? Bom, e a Carmelú se elogiou a gestão do Alexandre de Moraes à frente do TSE. A atuação deste grande ministro Alexandre de Moraes foi determinante para a realização de eleições seguras, sérias e transparentes em momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas que buscaram quebrantar os pilares das conquistas republicanas dos últimos 40 anos. Não ter tido êxito aquela impedeitada, criminosa, foi tarefa de muitos, especialmente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, com destaque que ficará para sempre acreditado a ação firme e rigorosa do ministro Alexandre de Moraes. Na semana em que deixou o comando do TSE, o Alexandre de Moraes se envolveu em mais uma polêmica. O delegado da Polícia Federal, Tiago Severo, responsável pelo pedido de indiciamento de três pessoas, naquele caso do aeroporto de Roma, ganhou um cargo na Europa. Está aí a foto do Tiago Severo. Ele mudou a decisão do delegado anterior do caso, que não tinha indiciado ninguém. Ana, esse caso vai completar agora um ano. A gente tentaram de todas as maneiras indiciar alguém, mas até teve uma perícia meio bem questionada da Polícia Federal, que há indícios de que, não tem áudio, mas xingou, agrediu e teve ilustraçãozinha do Globo. E agora, sem fato novo algum, sem fato novo algum, esse delegado, Tiago Severo, foi lá e indiciou as três pessoas, quando o delegado anterior não tinha conseguido indiciar ninguém. Então, tem várias questões que a gente trouxe aí, posse da Carmen Lúcia, aquela do Calabouca já morreu, que morreu, pelo jeito, ela mudou completamente. E essa questão do aeroporto de Roma também, que vai fazer um ano, se não me engano, agora é 14 de julho, se não me engano, ou agora é início de julho. Bom, é a nossa salada do STF, né? Tem assunto para todos os gostos. Bom, a Carmen Lúcia, que também disse, enalteceu o juiz, o juiz Alexandre de Moraes, o juiz não é juiz, nós não temos juízes ali, né? Temos um com o Fux, e mesmo assim, quando é para dar a carteirada, né? Digamos assim, de juiz, ele não o faz. Então, não são juízes, não são juízes, ponto. E aí, você estava falando das expressões, né? Eu anotei duas aqui, porque eu acho engraçadíssimo. Algoritmo do ódio, né? O que é o algoritmo do ódio? É o cidadão cobrar. Cobrar o respeito à Constituição, cobrar uma votação dos parlamentares, para sim ou para não, né? Como aconteceu na outra semana, para manter o veto 46 do presidente Bolsonaro, para derrubar o veto do Lula, em relação à saídinha dos presos, você cobrar de maneira civilizada, nas redes sociais, no telefone, ou nos e-mails, nas plataformas digitais, agora faz parte do algoritmo do ódio. Aí vem aquelas bobagens, olha, não tem outra palavra, tá? São bobagens, né? Desaforo tirânico. Olha, é tão cansativo esses discursos, assistir esses discursos das excelências do Supremo Tribunal Federal, é tão cansativo, porque a sensação é que eles falam para absolutamente ninguém, a não ser aqueles ali dentro daquela bolha deles, que é uma bolha muito, muito pequena. Desaforo tirânico, algoritmo do ódio. Olha, eu não sei vocês aí do outro lado e meus amigos, mas cansa, você fala, meu Deus do céu, que coisa mais chata isso. Você percebe que às vezes é um discurso escrito por assessores, porque tropeça ali nas palavras, parece que não coloca a entonação onde tinha que colocar. Como o discurso da Rosa Weber, vocês vão lembrar, né, que ela chamou o 8 de janeiro como o dia da infâmia, o Pearl Harbor. Imaginem o gênio do assessor que disse Dona Rosa Weber, escrevi um discurso para a senhora que vai ser um sucesso. A senhora vai comparar o 8 de janeiro com o Pearl Harbor. E ela acha ótimo. Então, a sensação é que é uma gente falando para a parede, falando para o nada, né. Sobre o Alexandre de Moraes e o caso da Itália, nós nunca vamos ver essas imagens. Porque eu acho que todos nós sabemos o que tem nessas imagens. E o que tem nessas imagens parece que não vai bater muito com a narrativa e a história contada por Alexandre de Moraes, por esse novo delegado, né, da Polícia Federal. Ah, e um pequeno parênteses aqui, o Conso está falando, né, dos policiais federais. Eu tenho amigos que são delegados e ex-delegados da Polícia Federal, porque com a seleção brasileira, tanto de quadra, de praia, para as Olimpíadas, você viaja... A Polícia Federal manda uma equipe grande para viajar com a gente. Então, eu fiz bons amigos ali. E eles falam que tem isso que o Consta disse, né, aquele guardinha que se sente poderoso de falar, né, esteja preso, mas que tem alguns delegados e alguns oficiais que estão completamente constrangidos em cumprir essas ordens. Inclusive, quando eu estive aí no Brasil, eu conversei com o padre José Eduardo, lá de Osasco, e ele disse que quando a Polícia Federal bateu na residência dele, atrás da paróquia dele, em Osasco, entraram, né, com metralhadoras, ele disse que o delegado em si era um delegado, assim, né, com muita, né, muita ênfase, muito autoritário, mas que os policiais estavam muito constrangidos. Inclusive, quando o delegado não estava perto, eles falavam, padre, desculpa. Então, é uma realidade completamente paralela que nós temos que perguntar, quem vai parar? Será que algum delegado, algum policial, em algum momento vai falar enough is enough, né, chega, isso aqui não dá mais? Ou eles simplesmente vão continuar cumprindo ordens ilegais, inconstitucionais, essas pessoas todas, como você disse, Lacombe, julgadas em lotes, como gado, como animais, sem a individualização da pena, sem o devido processo legal? E o pior, essas pessoas não têm nenhuma prerrogativa ali para estar debaixo da sombrinha do guarda-chuva do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função. Então, será que alguém vai conseguir parar essa batida tirânica? Aí sim, né, como a ministra, Carmen Lúcia, disse, desaforo tirânico. Eu vou usar a mesma expressão. Quem vai parar esse desaforo tirânico do ministro Alexandre de Moraes? Tirânico e inconstitucional. Inconstitucional. Rodrigo Pacheco, esqueçam. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, nós temos que encontrar outras ferramentas republicanas, constitucionais, para parar esse desaforo tirânico. Que seja tirar Rodrigo Pacheco da cadeira de presidente do Senado, retomar a casa revisora do Supremo Tribunal Federal. Porque, desse jeito, o Brasil não vai, não vai muito longe. Lacombe, não vai muito longe. Muita gente pergunta, né, mas e o Elon Musk? O Elon Musk está sumido. Minha gente, nós vamos deixar o nosso destino nas mãos de um estrangeiro? Nós vamos deixar o nosso destino nas mãos do Congresso americano? Nós temos que tomar as nossas rédeas. Nós temos que cobrar os nossos parlamentares, os nossos senadores. Nós temos que vigiar 24 horas. Não tem jeito. Porque as últimas semanas foram a prova disso. A gente cochila um pouquinho, eles tentam passar uma votação na calada da noite contra a liberdade de expressão. Calada da noite, literalmente. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Vamos ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força para a gente, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. É muito importante. Essa da dona Weber aí, eu confesso que eu fiquei eu fiquei de cara, né? Porque ela não sabia nem o que ela estava falando. Estava nítido na cara dela que ela estava lendo nas pernas. Isso aqui, algoritmo do ódio? O que deve ser? O que deve ser o algoritmo do ódio na mente deles? Não pode falar da gente, não pode nos cobrar. Então, como diz o ministro de Moraes, as palavras dele, se você não quer ser criticado, saia da política. porque o povo está aí é para isso. Um político ele pode receber críticas. Eu acho que muitas pessoas podem receber críticas. O que é algoritmo do ódio? Você, como diz a Ana Paula, é criticar, é cobrar. Esse é o tal algoritmo do ódio. Mas não é algoritmo do ódio quando Janones pinga o Nicolas de Loyola, né? Aquilo ali pode tudo certo. Aquilo não é algoritmo do ódio, né? Quando Janones quer quebrar o menino lá, que é nítido também, né? Às vezes vai saber, né? Se o Nicolas também faz alguma aula de... Porque se ele faz, ali independe do tamanho, meu irmão, ele quebra o danoninho no meio, né? Dependendo ali, não depende muito de tamanho, não. Quando você faz esse tipo de luta aí, pode ser menor, pode ser maior que quebra mesmo. Eu já vi uns caras, só o Kimba, quebrar uns caras de dois, pareciam guardar roupa. O cara achou que porque ele era grandão e o outro assim, mais ou menos assim, um pouquinho mais, maior que eu. O grandão foi lá, ah, vou te moer, não sei o que. O cara só imobilizava ele, não deixava ele dar um soco. Pegava, imobilizava e toma. Imobilizava e toma, né? E o Nicolas faz isso, seria legal ver essa pega pra cá, pra casa. Ao contrário, eu acho que o Danoninho ali ia ganhar dele, né? Porque o Nicolas é bem mais novinho. Acho que não daria e também seria algo bem ridículo, né? Mas quando e a da Júlia Zanatta também, né? O esquerdista lá pegou a foto dela e esculachou ela. Cadê as fêmeas? Uma por todas e todas por uma, né? Isso não existe. Se existisse, o Janoninho não teria perdido o carguinho dele porque ele foi pego na rachadeira, né? Tem as provas, tem o áudio, tem tudo pra perder o mandato dele, mas como ele tá do lado certo, o poderoso chefão não deu 24, 48, 52, dois dias, 22 horas pra derrubarem Janoninho, né? Mas o Dalanhol porque ele poderia cometer alguma coisa, esse sim teve que perder seu mandato porque simplesmente ele não está do lado certo, segundo poderosos chefões aí do poder. a gente torce pra que no ano de 2026 isso seja mudado e a coisa tá complicada, tá triste. Esse arrozão aí, será que a gente vai ver alguma coisa acontecer? acontecer, porque rapaz, tem caroço nesse angulo, tem coelhinho nessa cartola, entre outros ditados aí que a gente pode falar, mas que tem alguma coisa nesse arrozão, cara, quando lançou isso daí, quem acompanha aqui já viu que eu falei, olha, tem coisa, tem coisa aí, né, lançou a parada do arrozão quando vem do barbudinho, meu irmão, é, e os caras ali, ele escolheu os melhores pra não falar o contrário, pra estar ao lado dele, os caras são especialistas na lavagem do papel, é, pra lavar o papel, os caras é bravíssimo, são 7 bi, 7 bi, meu irmão, e vai ter de papel lavado nesse negócio aí, hum, porque tem angôia, vamos ver se vai conseguir investigar, eu duvido muito, porque os caras do, viraram de canhoto, né, o cara que era salvação, olha o que ele fez aí, olha o que esse cara acabou de fazer, ganhou até uma promoção fora do país, né, o poderoso chefão inventou que tinha tomado um tapo, o filho dele tinha tomado um tapo, quando o vídeo nunca saiu, as provas nunca saíram, de repente, o delegado ganha uma promoção lá nas Europa, né, é o Brasel, esse é o Brasel, bomba, político do PT é preso em ação que apura desvio de doações no RS, é, eu tô rindo aqui, mas isso aqui é de chorar, gente, o cara que tem coragem de desviar dinheiro pra isso aí, cara, eu tenho pena dele, muita pena, porque a lei da semeadura não falha, gente, não falha, ministro do gabinete, anuncia a saída do governo, um terremoto político, primeiro-ministro belga renuncia após derrota devastadora nas eleições regionais, após o resultado eleitoral do domingo, Alexandre primeiro-ministro belga declarou sua renúncia segundo informações será que é canhoto que na na Europa lá os canhotos estão tomando um salve, hein, novo-ministro da comunicação das comunicações do governo lá foi marqueteiro do Hugo. bom pessoal, para não ficar muito longo, já está muito longo, vamos ficando por aqui. tchau. tchau.